O que tá acontecendo? E vem mais gostoso se eu tivesse aí contigo Sofri demais por aquele rapaz Volto pro colo do pai Não chora mais Não chora mais Deixa ele sofrer, faz ele chorar Ele vai saber que você vai dormir comigo Eu sou seu gato antigo Deixa ele sofrer, deixa ele chorar Que ele vai saber que você vai dormir comigo Eu sou seu gato antigo Isso é sucesso! O que é isso? Michelle Andrade! Leva! Vamos juntos, viu? Essa música aqui é um burro grande no coração Pra tomar uma e falar de amor, viu? Vem, vem, vem! Leva nóis, leva nóis Olha só, olha só O que tá acontecendo? Me ligando nessa hora Conheço bem, ele mandou você embora Tá vendo aí? Procurou demais? Volta pro colo do pai Seria bem melhor se eu tivesse te ouvido E bem mais gostoso se eu tivesse aí contigo Sofri demais por aquele rapaz Volto pro colo do pai Não chora mais Não chora mais Eu deixei ele sofrer, deixa ele chorar E ele vai saber que você vai dormir comigo Eu sou seu gato antigo Deixa ele sofrer, deixa ele chorar Ele vai saber que você vai dormir comigo Eu sou seu gato antigo Deixa ele sofrer, deixa ele chorar E ele vai saber que você vai dormir comigo Eu sou seu gato antigo Deixa ele sofrer, deixa ele chorar E ele vai saber que você vai dormir comigo Eu sou seu gato antigo Leva nós, meu amor O que é isso? Essa música aqui é o pulo grande no coração Leva! É baixa, baixa geral Baby Sucesso! Leva nós, meu amor Essa aqui todo mundo já conhece Da Bahia pro mundo, bebê Leva nós, meu amor Olha só Olha só Olha só Geral fazendo O Superman ficou fraco O Pinguim jogou Grito e Toninho Lex, Luto e o Coringa O bolaço da Mulher Maravilha O Pinguim jogou Grito e Toninho O Lex, Luto e o Coringa Atenção, meu povo O amiga da justiça toda dominada E agora só tem uma saída Foge, foge, Mulher Maravilha Eita! É com o Superman Foge, Mulher Maravilha Foge, Mulher Maravilha Foge com o Superman Foge, Mulher Maravilha Foge com o Superman Eita, Mulher Foge, Mulher Maravilha Que isso, hein? Que isso? Foge, Mulher Maravilha Foge com o Superman Foge, Mulher Maravilha Foge com o Superman Foge, Atenção, meninas Todo mundo vem E você é minha maravilha E eu sou seu Superman E eu sou seu Superman No swing aqui do Leva Eu quero ver você, meu bem Você é minha maravilha E eu sou seu Superman 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 Atenção, Liga da justiça toda Que que isso? Eita, Mulher Maravilha Explodiu Foge, mulher maravilha E porra, mano Se foge, mulher maravilha Foge com o Superman Foge, mulher maravilha Foge, foge, foge Olha as meninas descendo até o chão aqui, velho Foge com o Superman Foge, mulher maravilha Foge com o Superman Joga pra cima, leva nóis E o Superman Ficou fraco, o pinguim jogou clipe Lex, Lupe e o Coringa Ô, bolas da mulher maravilha O Lex, Lupe e o Coringa Atenção, meu povo Ô, ninguém vai dar justiça Ninguém fica parado Foge, mulher maravilha Que é isso? O Superman Foge, mulher maravilha E porra, esse foge, mulher maravilha Esse é que vai dar o que falar, meus amigos Atenção, rapaziada É foge que foge É mulher maravilha Foi, 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 foi É que se foge, mulher maravilha Ele tá com o Superman Foge, mulher maravilha Foge, foge com o Superman Leva nóis, meu amor Pra cima Quem mandou soltar essa mulher? Ela tava quietinha, bastou terminar Chamou as amiguinhas pra desopilar Tava quietinha, bastou terminar Chamou as amiguinhas pra desopilar No primeiro gole Ficou animadinha No segundo gole Já tava bem tudinha No terceiro gole Onde tudo começou Botou a mão do joelho Empinando e sentou E sentou E sentou Sentou, sentou, sentou Que parada é essa? Sensualizando o Peugeot Um litro e virou E virou Vai, bebê Virou E virou 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 Terra de solteiro Ninguém morre de amor Que solinho descarado Pra cima Ela tava quietinha, bastou terminar Chamou as amiguinhas pra desopilar Tava quietinha, bastou terminar Chamou as amiguinhas pra desopilar No primeiro gole Já tava animadinha No segundo gole Já tava bem soltinha No terceiro gole Onde tudo começou Vou, vou, vou Atenção, meninas Empina, empina Vai, vai, vai Vai Eu sentou 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 Sessualizando o Peugeot Um litro e virou Vai, bebê Vai, bebê Virou Virou Que delícia Virou Virou Sucesso Virou Virou Terra de solteiro Ninguém morre de amor Vai Oi Oi Essa é pra tocar nos paledões Sucesso Leva mais, bebê Que, que, solinho Descarada Bola em bolagem Pro lado, pro outro Mexeu Olha pra frente Pra trás E tremeu O corpo Molhado Mexeu Deslize as mãozinhas Vai Sucesso Bola em bolagem Pro lado, pro outro Mexeu Da frente Pra trás E tremeu Olha que o corpo Molhado Mexeu Deslize as mãozinhas Vai Bola em bolagem E autoestima E autoestima As mulheres De todo Brasil Pra fazer Bola em bolagem Tem que mexer Tem que mexer No swing Nas curvas Levita o quadril Engloba o planeta Todo mundo Todo mundo No bacinho E sucesso Bola em bolagem Vai E vem mexer Bola em bolagem Pra frente Pra trás E tremeu O corpo Molhado Mexeu Deslize as mãozinhas Vai Bebê Bola em bolagem Pro lado, pro outro Mexeu Olha pra frente Pra trás E tremeu O corpo Molhado Mexeu Deslize Vem bebê E agora Bem sensual Levita o quadril É mistura De dança Caralha Com o Brasil No bolinho Da gordinha No bolacho Da madrinha O swing Que leva Só não é brasileirinha Vai Guia Bola em bolagem Do lado Pro outro Mexeu Olha pra frente Pra trás E tremeu O corpo Molhado Mexeu Deslize Deslize as mãozinhas Vai Bola em bolagem Do lado Pro outro Mexeu Olha pra frente Pra trás E tremeu E o corpo Molhado Mexeu Deslize as mãozinhas Que isso Leva nós Vai Pro lado Pro outro Mexeu Olha pra frente Pra trás E tremeu O corpo Molhado Mexeu Deslize as mãozinhas Pra cima Pra cima Leva nós Bolim Bolim Bolacho Bolim Bolim Leva nós Meu amor Que isso Bolim 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 Bolacho Bolim Bolim Leva nós O O Cibra Parque O verão Chegou Eu e ela Na praia De biquíni Eu de sanguinho Desfilando Uma linda rainha Sua Descolhendo do rosto Tá do jeito De ser Nevo Gosta Eu vou Correndo Pra água E ela toda linda Nadando de costas Ela nada de costas E eu vou no grau Ela nada de costas E eu vou no grau Ela nada de costas E eu vou no grau Ela nada de costas E eu vou no grau Eu vou no grau Ela nada de costas E eu vou no grau Ela nada de costas E eu vou no grau Ela nada de costas E eu vou no grau Eu falei que ia ser barril Se prepare que o verão chegou Eu e ela na praia Ela de biquíni, eu de suinha Desfilando uma linda rainha Suárez, sorrindo do rosto Tá do jeito que cê mesmo gosta Eu vou correndo pra água E ela toda linda, não, não Ela nada de costas Eu vou, vou, vou no grau Ela nada de costas E eu vou no grau Ela nada de costas E eu vou no grau Ela nada de costas E eu vou no grau Essa é a paz que eu me declaro pra vocês, meus amores É tão lindo o pizarreinha Com você minha linda sireia, o verão nos convida É tão lindo pisar na areia Atenção rapaziada, vai! Ela nada de costa e eu vou no grau Eu vou no... Ela nada de costa e eu vou no grau Ela nada de costa e eu vou no grau Ela nada de costa e eu vou no grau É crau, 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 crau Eu vou no grau, ela nada de costa e eu vou no grau Ela nada de costa e eu vou no grau Ela nada de costa e eu vou no grau Pra cima! Eu vou no grau Essa mina tá louca Três doses na cabeça Pirulito na boca Pronta pra embrasar Essa mina tá louca Três doses na cabeça Pirulito na boca Pronta pra embrasar E ela vai no chão Vai do chãozinho Vai do chãozinho Que isso? Vai do chãozinho Vai do chãozinho Que parada é essa? Vai do chãozinho Vai do chãozinho Oi Vai do chãozinho Vai do chãozinho Ei bebê, vai, vai, vai Tcharará Surpresinha Me impressionei com a princesinha Vai! Todo mundo fazendo E ela vai no chão Vai do chãozinho Vai do chãozinho Empurra o paradão Vai do chãozinho Leva nós, bebê Que sucesso Vai do chãozinho Vai do chãozinho Vai do chãozinho Todo mundo Essa mina tá louca Três doses na cabeça Pirulito Pronta pra embrasar Essa mina tá louca Três doses na cabeça Pirulito na boca Pronta pra embrasar Pra cima E ela vai no chão Vai do chãozinho Su, su, su Sucesso Vai do chãozinho Leva nós, meu amor Vai do chãozinho Vai do chãozinho Vai do chãozinho Vai do chãozinho Quero ver agora, bebê, ó Tcharará Surpresinha Todo mundo fazendo, véi Tcharará Surpresinha Que gostoso E ela vai no chão Vai do chãozinho E para nessa Vai do chãozinho Vai do chãozinho Vai do chãozinho Vai do chãozinho Se ela vai no chãozinho Você leva nós Vai começar Abre a rodinha Faz paridão Dando a mão pras amiguinhas Vai começar Abre a rodinha Faz paridão Dando a mão pras amiguinhas Eu quero ver se você não vai jogar Eu quero ver se você não vai jogar Com o seu bumbum pra cima Para Que isso, Bê, vai Empina, empina, empina Deixa o tanto bumbum pra cima Vai, empina, empina Leva nóis, bebê Para Empina, empina, empina Deixa o tanto bumbum pra cima Empina, empina Pra cima, leva nóis Vai começar Abre a rodinha Faz paredão Dando a mão pras amiguinhas Vai começar Abre a rodinha Faz paredão Dando a mão pras amiguinhas Eu quero ver se você não vai jogar Eu quero ver se você não vai jogar Com o seu bumbum pra cima Preparar Que isso, neguinha Vai Empina, empina, empina Deixa o tanto bumbum pra cima Empina, empina Que sucesso é esse? Empina, empina Deixa o tanto bumbum pra parar Que isso? Que delícia, que delícia Vai Empina, empina, empina Empina, empina Empina, empina Deixa o tanto bumbum pra cima Empina, empina Que delícia, empina Que delícia, empina Que delícia, empina Leva nóis Vai começar Abre a rodinha Faz paredão Dando a mão pras amiguinhas Vai começar Abre a rodinha Faz paredão Dando a mão pras amiguinhas Pra cima Eu quero ver Se você não vai jogar Eu quero ver Se você não vai jogar O seu bumbum pra cima Sucesso, bem Empina, empina Empina Deixa o tanto bumbum Leva nóis, meu amor Isso é sucesso Isso é sucesso Joga o bumbum pra cima Empina Deixa o tanto bumbum pra cima Empina Deixa o tanto bumbum pra cima Empina Deixa o tanto bumbum pra cima Olha meu povo Para